O Cidadania de hoje estamos falando sobre revoluções coloridas, esse é o nosso assunto. Nós estamos recebendo o professor do Departamento de História da URGS, do Núcleo de Estratégia e Relações Internacionais, o NERINT, o professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro, que nós erramos, lhe peço mil desculpas por uma falha, porque é um ato falha, professor, mas Luiz Dario Teixeira Ribeiro. E conosco também o professor de História, doutor em Ciência Política, professor Nilo Piana de Castro. Eu queria ver com vocês o futuro dessas revoluções, que acha que é possível que elas continuem se multiplicando? Com essa mesma estratégia? Sempre é possível, porque é um mecanismo que tem apresentado efeitos positivos a curto prazo, mas a médio e longo prazo, não. Se nós formos olhar a Ucrânia, os agentes da Revolução Colorida terminaram na cadeia por corrupção, quando do governo. E aquele que havia sido destituído, que havia ganho as eleições que foram consideradas fraudadas, e houve uma outra eleição onde ele perdeu, foi eleito por ampla maioria da população em 2010. Se nós olharmos a questão da Ucrânia, o Saksvili, que foi eleito depois da Revolução Colorida, que assumiu o poder, ele, hoje, ele está sendo fortemente contestado dentro do país, por causa das políticas dele, profundamente privatizantes, destruindo todas as estruturas do país, e além dele ter provocado, na década passada, uma guerra com a Rússia, quando ele invadiu territórios que haviam se tornado independentes naquele processo de fragmentação da antiga União Soviética. E colocou em risco a própria segurança dos patrocinadores dele, que eram os Estados Unidos e a OTAN. Perigoso, né? O refluxo das... Professor Nilo, já. A gente pode dizer que tem um certo refluxo... Você estava falando da Síria até há pouco tempo, né? Essas primeiras revoluções coloridas, nós estamos vivendo o refluxo de algumas delas, mas a curto prazo parece ser um bom negócio, porque se gasta bem menos do que um golpe tradicional, e mesmo que tu possa ter esse refluxo, como o professor Luiz Dario está salientando, existe a questão de que as instituições, eu acho que saem um pouco abaladas delas, as verdadeiras instituições do país saem um pouco abaladas. Porque, sim, o processo revolucionário começa justamente a minar as instituições. E depois, então, o governo que vem depois, ele vai ter que partir de um ponto mais recuado para reconstruir essas instituições de novo, para ocupar esse espaço de novo. Então, eu acho bastante producente para os organizadores as revoluções. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é uma coisa que foi discutida ontem, uma pergunta que surgiu, inclusive, do público, dos debates lá na URGS, foi o seguinte, pela primeira vez, essas revoluções estão saindo de pequenos estados, pequenos países e estão indo para estados grandes, como o Egito, com 90 milhões de habitantes, estados muito importantes, e dos quais, sobre os quais, essa revolução não tem o controle total. Ninguém garante que vai ser os caras patrocinados que gestaram o episódio que vão chegar ao poder. O processo da Síria também é bastante interessante porque ele foi montado todo antes. Existiam uma série de câmeras de alta definição, de HD, espalhadas e já plantadas nas cidades com bastante antecedência. E essas câmeras carregavam automaticamente imagens para satélites que seriam distribuídos através da internet. Então, mesmo que o governo exercesse um determinado controle sobre instituições, como, por exemplo, os veículos de comunicação, você conseguiria ter imagens ditas independentes que não nos garantem também que não possam ser fraudadas para gerar uma determinada comoção. Mas, assim, esse princípio, de certa forma, pacífico, como se falava, elas são... A da Síria não é pacífica. A da Síria não é nada pacífico. Mas, enfim, outros no Egito e outros casos estão... No Egito, o fato interessante foi que não levaram em consideração a Irmandade Muçulmana, que conseguiu eleger um presidente, embora as eleições não tenham sido caracterizadas por uma participação ampla da população. Mas o fato é que houve o boicote dos coloridos. E o governo da Irmandade Muçulmana foi derrubado por um golpe do Exército, que retomou o poder. Que, aliás, diga-se de passagem, é uma instituição muito sólida no Egito, que não foi levada em consideração. E tem outra coisa. O Exército é proprietário de 40% do PIB egípcio. No mínimo, 40% do PIB egípcio. No caso da Síria, se a gente lembrar, no início do ano, se calculava qual mês a Síria seria invadida pelas forças da OTAN e da ONU. A inteligência da OTAN fez uma pesquisa na Síria a respeito do apoio aos rebeldes e descobriu algo apavorante que fez com que eles recuassem e passassem a falar em uso de mísseis. Foi o fato de que, num país onde 80% ou 70% da população é dessunita, o governo tinha o apoio de 70% da população. Ou seja, inclusive aqueles que eram apresentados como representados pela rebelião, apoiavam o governo. 20% da população estava neutra e 10% apoiavam os rebeldes. Por outro lado, a imigração que a gente tem tido na Síria é de gente que está fugindo do conflito e do confronto. É pessoal que prefere sair da Síria, mesmo que apoie o governo, para evitar cair num... Não posso deixar de falar com vocês, porque esse ciclo de palestras prossegue hoje à noite, na auditória da Fabico, e amanhã ainda. E agora trazendo para cá um pouco, que hoje, por exemplo, são os impactos das revoluções coloridas na América Latina e amanhã aqui no Brasil. O que se pode adiantar sobre isso? O caso emblemático foram duas tentativas na América Latina da derrubada do Chávez, uma que manteve, inclusive, ele fora do governo por algumas horas, mas foi, na verdade, confrontada quase que imediatamente por uma das instituições mais fortes em 2002. O Exército retoma o poder e recoloca ele no poder. O Exército é uma instituição forte e tradicional. Vai colocar ele no poder, aliás, a instituição na qual se originou o Chávez. Ele vem do Exército, do Exército Boliviano. Boliviano. O Boliviano. O Boliviano. O Boliviano. O Boliviano. O Boliviano. O Boliviano. Desculpe a nossa falha. Depois, nós temos uma nova tentativa e nós tivemos, de novo, digamos assim, um ensaio disso na última eleição. A eleição que levou Madeiro à presidência. Agora em abril. Tivemos uma participação midiática tremenda, uma divulgação constante contra o Madeiro e contra a ditadura que existe na Venezuela, sendo que nós também encontramos uma contrapartida disso nos documentários do Oliver Stone, ao sul do Rio Grande, aquele que mostra que, na verdade, na Venezuela, todas as eleições têm uma ampla cobertura internacional, fiscalização, e que são as mais democráticas possíveis. Professor, no minutinho final aqui, está quase carinho, mas no minutinho final aqui, e no Brasil existe essa possibilidade? Vocês acham que tem alguma semelhança? Os movimentos de junho podem ter alguma? Eu vejo muito semelhança. Os manifestos de junho. Eu vejo muito, porque, repara bem, nós começamos a sofrer uma campanha de desmoralização da política e das instituições há uns dois, três anos atrás. Progressivamente, essa campanha foi se avolumando. Por outro lado, se tu for olhar, o que é que o bloco de lutas aqui em Porto Alegre propunha? Propunha a redução da passagem de ônibus. De repente, se passa a ter manifestações gigantescas que são convocadas pelo Facebook, que ninguém sabe de onde partiu. E começam a se ter manifestantes fascistas, integralistas, carecas, e, no lado contrário, um black bloc. E começa a se criar um clima pelo qual se apresenta ou o Estado é super repressivo contra a representação popular, a voz das ruas, ou o Estado não possui capacidade para manter a ordem. A partir daí, dando continuidade com isso e com essa ampliação de palavras de ordem, nós temos muitas chances, inclusive pela forma com que estava sendo apresentado o movimento, nós temos muita chance de que isso evolua para uma mobilização. O problema é o tamanho do país. Eu vou contar com a sua síntese, por favor. Em 15 segundos tem como dizer, acha, concorda? Eu concordo com a análise do professor Luiz Dario, mas acho que aqui no Brasil nós ainda temos instituições fortes e podemos resistir. E eu acho que o papel dessa mídia nacional, eu não digo nacionalista, mas consciente com um programa como esse aqui, ajuda a esclarecer as pessoas. Temos um controle maior sobre a mídia. Espero que tenhamos e que continuamos construindo esse controle, porque não existe democracia onde tem forças descontroladas demasiado. Muito obrigada pela vinda de vocês. Desculpe, professor Luiz Dario Ribeiro, desculpe ler seu nome, mas muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada a você e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.